Nossa, gente, eu não achei que eu fosse me emocionar, mas hoje bateu uma bad, olhando aqui e lembrando de tudo. Mas tudo bem, o lar é onde a gente estiver, né? Quase um dos anos, né? Se eu não me emocionasse, seria muito frio, né? Eu sou muito grata para cada cantinho, para cada história. É um ciclo que se encerra para começar um novo, né? É um ciclo que se encerra para começar um novo, né? Amanhã os moços vão vir pintar, aí eu deixei algumas coisas aqui para reinstalar. Esse é o resto de coisa que ficou faltando, eu vou levar para o carro. E aí o Severino vai tirar para mim o filtro, esse pendente persiana lá da sacada. Essa de dentro é do apartamento, já estava aqui, né? Precisa reinstalar essa papeleira. Aqui tem o... tem isso aqui para eu estar tirando, vou pôr no quarto do Arthur. Esse pendente aqui também é meu, gente. Eu acho que eu vou levar para colocar no meu quarto... No meu quarto, o quarto da minha irmã lá na casa dos meus pais. Acho que vai ficar bonitinho. Vou pedir para ele tirar também. Aqui tem que tirar esse varão, porque quando eu vim para cá eu optei por colocar cotina de tecido, né? Que eu gosto mais. E essa é a persiana que estava aqui para reinstalar. Então ele vai tirar o meu... como é que chama isso aqui mesmo, gente? Meu varão e reinstalar esse daqui. E aqui no meu quarto tem só esse porta-quadro. Para tirar. Gente, minha blusa está meio suja aqui. O resto é do apartamento. Os ganchinhos, tudo é do apartamento. E as duchinhas também. Eu que comprei, coloquei aqui. Então essa duchinha minha eu adoro, gente. Adoro duchinha com chuveirinho. Essa duchinha também a gente vai tirar. Foram trocados todos os vasos. Está tudo novinho. E a duchinha também não tinha. Então ele vai tirar também para eu instalar lá. Porque aqui tinha um bidê. Então foi tirado o bidê, instalado a duchinha para mim. Ele vai tirar também. E o do banheiro do Arthur também. A ducha do Arthur. Do Arthur só. A ducha mesmo. Talvez eu tenha só que trocar essa... Esse coisa aqui do chuveirinho, né? Que ele está meio vazando. E essa para a atelheira também, gente. Isso aqui também foi eu que instalei. Lá eu vou colocar dentro do banheiro do Arthur. Como o Arthur tem pouca coisa, é só shampoo, sabonete. Não é igual a gente, né? Que é shampoo, condicionador, creme de hidratação, esfoliação, não sei o que. Eu vou colocar esse aqui dentro do box dele. Para ele colocar o shampoozinho e o sabonetinho dele. Aqui eu tinha colocado aqui fora para pôr um difusorzinho, né? Acho que vocês lembram. Uma plantinha que eu não enxerguei a colocar. Então tudo isso aqui vai ser retirado. Quando o Severino chegar aqui amanhã eu vou explicar direitinho para ele. Gente, eu não queria nem aparecer. Olha a minha situação. Eu tive que acordar e pôr boné hoje. Porque meu cabelo está assim, terrível. A gente saiu um pouco atrasado hoje. A gente saiu às sete. Eu fiquei com medo de pegar trânsito. Mas a gente levou cravadas meia hora. Não tinha trânsito mesmo. O Arthur entra às sete e vinte. Então a gente vai poder sair seis e quarenta, né? Tranquilo o trajeto. Em vinte minutos eu estava na Vila Mariana. Mas aí eu saio lá na cena madureira. Daí até a escola do Arthur dá uns dez minutinhos. Então essa questão do trajeto vai ficar tranquila. Até porque não é todo mundo que trabalha e estuda do lado de casa, né gente? Então a gente tem que sair dessa comodidade, né? De achar que não vai dar certo e tal. E eu não tinha me emocionada até então. Não tinha me emocionada até então. Eu me emocionei quando eu fui dar tchau pra minha vizinha. Quando eu vim com o Arthur. Mas hoje pesou um pouco, sabe? São quase oito anos, né? Mas o importante é que a gente tá saindo do aluguel, né? E que a próxima família que venha morar aqui seja muito feliz como a gente foi. E é isso. O apartamento tá muito limpo, como vocês viram. Vai pintar, né? Pra poder mudar... Deixar as paredes todas brancas, né? Tirar as minhas coisas. E de resto não tem o que fazer. Tá muito bom o apartamento. Eu vou levar aquelas coisas pro carro, vou voltar pra casa. E aí depois volto pra buscar o Arthur. Ver se dá tempo de limpar o quarto dele. Depois eu vou atualizando vocês lá em casa. Última vez que eu entro aqui no prédio. Hoje é quarta-feira. É a última vez que eu entro aqui na garagem pra deixar o resto das coisinhas. Gente, tá muito frio. Muito frio. É bom quando tá frio e você não tá com cabelo legal. Porque você põe uma touca e tá tudo certo, né? Eu vou subir lá, vou deixar o crachá da garagem. E... Que é isso aqui, ó. E a chave da caixinha do correio. E aí duas horas da tarde o funcionário do Anisha que vai vir entregar pra... Pro rapaz, né? Da imobiliária. Meu varão. Cadê a outra pontinha dele, gente? São duas pontinhas. Vamos ver como tá aqui. Tá cheirando tinta. Ó, aqui é cedo velho. Não teve jeito. Não teve o que fazer. Tá tudo ok. Conferi de novo se não tem nada, né? Tudo é coisa daqui que eu nem sei de onde caiu. Aqui também, ó. Tá perfeito esse cortinho, hein? Perfeito. Essa prateleira aqui, gente, foi eu que mandei fazer. Aqui tinha uma cama, né? Aí eu mandei fazer essa prateleira aqui, que foi uma madeira da cama, que foi aproveitada. E eu colocava minhas malas aqui. Nossa, olha o que tá ficando aqui, ó. Isso me pertence, gente. Gente, quebrou, né? Já rasgou, mas tirar e jogar fora, né? Tinha um ganchinho. Meu Deus. Dá um apertinho no coração. Esses quadrinhos nem consigo tirar. Deixa aí. E tiraram o nosso rosa e o nosso cinza. Era tão lindo essas paredes, gente. Mas tem que sempre estar entregando branquinho, né? E aqui o azul também do quarto do Arthur. Ah, ficou sem bolso. Aí ele instalou, reinstalou a persiana aqui do quarto do Arthur. Olha só. Essas persianas aqui nem usam mais pra gente, porque é tipo de escritório, né? Tchau, vista. E o meu quartinho rosa também não existe mais. Chuveiro, né? Foi tirado o chuveiro. Aqui tem luz ainda. Aqui ele tirou também o meu chuveiro e... A duchinha. E a duchinha que tinha aqui. Não sei, gente, o que vai acontecer. Se vão falar alguma coisa, se vai faltar alguma coisa. Aqui ele tirou os ganchinhos que tinha aqui, ó. Não sei onde ele deixou. Mas não tem mais o meu quarto rosa, ó. O que que acontece? Eu tinha começado esse vídeo, assim, chateada, né? Como vocês viram aí. Mas hoje, assim, que eu já estou lá, o sentimento é... Lá é o meu lar. Eu não tirei a máscara porque tinha muita gente aqui ontem, né? Então, eu achei melhor ficar assim. Eu queria saber onde eu me pôs os ganchinhos da parede. Os ganchinhos que ele tirou da parede. Ah, não tem que procurar aqui. Então, gente, aqui me despeço. Foram oito anos aqui, praticamente, neste dia a feio. E o sentimento é de... Assim, como eu já falei, que a próxima pessoa seja muito feliz aqui. Que a gente deixou energias muito boas aqui nesse apartamento. E não estou triste, gente. Não estou triste porque a gente está indo para um lugar... Para um apartamento que eu posso dizer que é um apartamento que é do meu filho, né? Não sei se... Não vou chamar de meu, mas é do meu filho. Não é uma coisa que a gente vai ter que ficar pedindo... Pedindo autorização para fazer isso, para fazer aquilo. Então, por isso que eu me despeço aqui com bastante alegria... Para começar o novo ciclo. Então, vamos lá. E essa era a minha rua, gente. Agora que eu estou indo embora, essa era a minha rua e esse era o prédio que eu morava. Ó, são duas todas. Tchau!